Essa imagem gravada por funcionários da Metalúrgica, que fica situada no bairro Pissarreira, na zona leste de Teresina, mostra o momento em que o contador de energia estava em chamas após explodir. Um susto para os metalúrgicos que saíram correndo de tanto medo. A gente estava cortando uma peça aqui, aí começou a faiscar fogo no policorte, que é uma peça que a gente usa para cortar o ferro. Aí demorou pouco, o nosso patrão só dali de dentro corre, a gente estava pegando fogo. Ele tentou desligar o contador, mas não deu tempo. Ninguém podia ficar aqui perto na hora não, por causa que, papocando tudo aí, é um perigo grande. Se quebrasse o filar, triscasse aqui em cima, ferro, tudo aqui, como todo mundo sabe. Para apagar o fogo, que poderia ter destruído a fiação elétrica da rua e também toda a metalúrgica, os funcionários acionaram o corpo de bombeiros, que evitou uma explosão maior. De acordo com a Eletrobras, esse tipo de ocorrência não é tão comum, mas acontece quando, de forma negligente, o contador é desconfigurado. O que aumenta o risco de explosão. A partir do momento que o consumidor intervém naquele sistema de medição, ele está descaracterizando todo um sistema lógico de medição e também de proteção daquela instalação. O que também pode não ser o caso da situação que mostramos no início da reportagem. O nosso cliente, ele pode solicitar um serviço de abertura, uma abertura de ordem de serviço para ser constatado o dano elétrico que houve, se foi motivado pela instalação da distribuidora ou se foi pela instalação da unidade consumidora, para verificar o motivador desse dano. Obrigado. 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 Obrigado.